Viu o que eu fiz ali no Carioca, viu, meu louco, ó, eu peguei essa fera aqui, hein? Você ouviu mesmo? É, é. Não, mas não é nem que eu peguei agora. Tuca, pega a Lilio ali, pô. Carioca não é fácil, não. Ele tá molhido que o Tuca bateu o milho. Ah, é, né? É, vai pegar a Lilio. Rapaz, cadê o Tuca? Ah, esse balão é o melhor que eu dei no Brasil até hoje. Traz as peças aqui, Tuca. Ô, louco, ô, Tuca, deixa as peças aqui, Tuca. Você não tá organizando direito esse jogo. Tá tão empolgado que você te gostou do jogo. Você vai levar as peças pra comemorar? Tôroco? Errei a pena. Errei. Né? Chupa aí, ô, Pátio. Não, não. Isso aí. Vai, Tuca, pega a Lilio aqui. Não, não. Eu sinto muito, mas... Não, eu dei jogando os padrões. O faz forte lá. O problema não é, galera, ele é um balão lindo que eu desenhei ali. É. Pra poder arrebentar com ele. Isso aí, cara. E é um dos balões que ele mais gosta, não é, Carioca? O pessoal do Rio de Janeiro gosta de balão, né, gente? Vem soltando. De balão eu consegui. Você viu, Lilio? Você viu o índio? Eu tinha que passar o balão de fora de sério. É? É um tempo que eu já o jogo. Eu não tinha esse balão. É um tempo que ele deu o jogo. E ele fez de tudo pra evitar o balão. Ele fez de tudo pra evitar. Ele correu mais que o bandido correndo a cruz. A caixinha dele tá caindo. Valeu. Valeu pra você. Valeu pra mim. Eles perdiam o menino. Eles perdiam o menino. Tá os dedos na água bebendo pra morrer. Eles perdiam o menino. Nós perdiam o menino. Obrigado. 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 Obrigado.